o gerivá deve ser isso aqui então gerivá é bem alto muito alto esse gerivá legal ó nem coitado olha o tanto de vermelho ele espalha no parque todo olha pra quem gosta de cantos de passarinho bicho ó, passou um bicho aqui passou um bicho solto aqui é tomar cuidado aqui também que é mata o alissá castanho mas eu não tô vendo ah tô vendo assim lá em cima vocês não vão tá vendo porque tá muito escuro mas ele tá lá em cima bem no altão tem bastante isso e olha ó chegando no ar esses aqui são não tem nome né vamos lá ronda para o barco eu tô pegando um buraco pra sair tá mas a maioria pega de cativeiro sabia é ovo de madeira através da minha pesquisa eu lembro que se vestindo os ovos dos casais negligentes eles trocam o ovo de madeira enquanto nós cuidamos do ovo real antes da eclusão nós trocamos o ovo do senhor criatinho nosso com os pais oi 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 Agora vai sair ele. Olha. Só que vocês estão entre vocês. Olha, que legal. Isso não é ele. Que quente aí. Eles colocam lá. Eles colocam tudo, se é que viraram e a gente puxar daí, tem que ser ruim. Tem que brincar mesmo. Eles ficam voando de lado, de outro. Nossa, tem a mata todinha ali. A gente vai na mata, desce que a gente pode voar. E aqui o Palmito Jussara. Quem não conhecia aí, Palmito Jussara, olha ele aqui. Subindo. Olha os palmitos que os caras brigam aqui. Aqui, Val, o palmito. Olha esses palmitos aí. Olha. Então essa área aqui de palmito. Isso aqui é briga. Briga. Olha. Bastante. Faz um barulho. Viveiro das araras. Capitito. Cabeça preta. Vai ser da cabeça verde. Olha aqui, Capitito. Que da hora. Olha que da hora, mano. Que da hora, cara. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Salinhas. Aqui o outro aqui, olha. Cabeça azul. Aqui as variedades, né? Jandaia. Cabeça azul. Cabeça azul. Cabeça azul. Cabeça azul. Olha, eles estão separados Esse aqui é o Mariana, a cabeça amarela Mariana Dar aqui um pouco da variedade Ixi, olha quem tá vendo Todos que estão aqui, né? Paisão Vocês comeram antes Vamos lá Nossa, olha Elas estão muito altas Olha que legal Nossa, olha Firação 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 Nossa Que da hora Cara, que legal Tá num lugar desse aqui Muito facilmente Na natureza Muito facilmente É isso aí Tá sabidão aqui A gente vai despedindo das áreas E vamos continuar Mas se É fascinante É fascinante Ó Uma coisa que eu vi agora É isso Fim pra todo lado aqui Olha A casinha dela Vou mostrar pra vocês a casinha dela Fim pra tudo 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 Não, 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 não. E aí, show, show. Vem cá, vem cá. Ô. Se você bobear, ela vai focar, ó. Amiga, focar. Qual é a sensação que você dá para elas? Agora eu estou comendo girassol. Girassol? Quantas vezes por dia elas comem assim? Três vezes ao dia são tratadas. Mas a gente está falando da limitação delas. Elas brigam aqui no ambiente ou não? E convivem tranquilamente? Eu vivo sempre assim, não. Nunca existe briga entre eles. Qual que são as variedades? Qual que são as espécies que tem aqui mais? Aqui dentro tem cinco espécies. Arara canindé. Arara macau. Vermelha. Arara azul. Arara íbida. E a arara íbida. Tem misturado duas espécies. Carindé com a vermelha. E daí... Se você acha que convive normal com você aqui... Pegar não, né? Não, é possível. Tá bom, muito obrigado. Ainda até ai, é possível. E aí mãe, oque que que você achou? Agora foi Cemre Árara. Como que tinha uma... Gostou mais? Gostei do parque, das araras, azul, verde. Tá bom então, vamos lá. Chega a dia da lana, vamos embora. Vem chegando tudo isso. O que é que eles vão fazer ali? É, ele dá comida, que eles estão com medo. O que é que eles vão fazer ali? Ligou essa atropelada aqui. O que eles vão fazer ali? Vamos lá. Ele vai me fazer ali, v subtra a mina. A ver... Ele vai me fazer aí. É isso aí? Vamos continuar. Vamos continuar.